Eu passei por muitas decepções amorosas, inclusive relacionamento abusivo. E todas as vezes que eu ia me relacionar com um cara, eu acabava lembrando daquele relacionamento abusivo. Enfim, eu sempre fui uma mulher solteira, trabalhadeira, determinada, dona de mim mesma. E sempre começava a buscar pela felicidade. Eu tentava encontrar alguém, eu queria ter um relacionamento, eu queria ser feliz, eu queria ter um amor, eu queria ter alguém na minha vida. Mas nunca dava certo, sabe? E assim, eu acabava ali no Tinder, por exemplo, eu conhecia os caras, a gente ia, se encontrava, eu ia naquela expectativa de ser feliz, mas era relacionamento de curto prazo, era só sexo mesmo. Fiquei com vários e vários e vários e vários homens, mas eu nunca consegui de fato ter um relacionamento. Eu fiquei no Tinder mais ou menos uns 6, 7 anos nessa expectativa de encontrar alguém, de ser feliz e tal. Eu até tinha um rapaz que a gente tinha um relacionamento, era ficando, mas a gente brigava 24 horas por dia, era extremamente cansativo. Mas como ele era o único que tinha ali, então a gente acabava indo. Até que eu comecei a trabalhar numa empresa, eu tava estagiando, e nós fomos conhecer uma empresa parceira. E quando nós chegamos lá, eu avistei de longe um rapaz que ele não me viu. Mas assim, um gato, sabe? Loiro, estilo alemão, aquela coisona assim. E eu fiquei olhando pra ele, mas ele não olhou pra mim. Então, eu até perguntei pro meu chefe, se meu chefe sabia quem ele era. Meu chefe falou que não, acabou a nossa reunião e nós voltamos pra empresa. E assim, eu sempre fiz uma brincadeira com as minhas amigas de tirar foto de alguns homens que eu achava bonito e falava, olha, o amor da minha vida. E dele eu fiz isso também, eu tirei e mandei pra minhas amigas e falei, olha, achei o homem da minha vida, né? Mas beleza, a gente voltou pra empresa, fomos embora e passou. Mais ou menos uns dois meses depois que eu tinha visto ele, eu nem lembrava mais dele, ele que foi até a nossa empresa. Só que quando a gente chegou, a gente deu de cara um com o outro, assim ó, dessa vez ele me viu. E eu fiz maior questão do mundo de tentar ler o que que tava escrito no crachá dele. Porque tinha o nome e só a inicial do sobrenome. E aí eu peguei, ele não gostou muito assim não, mas beleza, né? Vida que segue. E aí começou a minha saga incansável de tentar encontrar esse homem. Como eu já tinha o nome e o sobrenome, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele nas redes sociais. E lá foi eu. Procurei no Facebook, procurei no Instagram, procurei ele no Google, pra ver se o Google conseguia aparecer Tinder, alguma coisa. O Tinder não, o Twitter, alguma coisa. Nada, 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 nada. Aí eu tava no Tinder, né? E eu tô lá, passando, 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 aquela busca incansável de encontrar ele, sabe? E eu com vontade de conversar, de falar, de conhecer ele, sabe? Meu coração doendo. E de repente, apareceu e eu, paf, recusei ele. Sabe quando a gente, quando a gente acaba recusando, sabe? De tanta gente recusar, eu acabei recusando. Quando eu falei, gente, peraí. Aí eu fui no meu bloco de notas e olhei, o nome e o sobrenome era ele. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que eu encontrei ele no Tinder e eu cancelei ele no Tinder. Gente, eu não acredito que eu fiz isso. Eu fiquei desesperada e falei, não, eu não fiz isso. Eu tentei entrar em contato com o suporte do Tinder, não encontrei ele. E aí eu fui pedir o telefone de uma amiga, coloquei o Tinder dela e fiquei no Tinder dela um tempão pra tentar encontrar ele, pra falar que depois me revelar, falar que na verdade era eu. Não encontrei. E eu continuei naquela saga, sabe? Meu coração doendo. Peguei o telefone da minha prima de 13 anos de idade, peguei o número do celular dela, já que ela não tinha Tinder, peguei só o telefone e cadastrei o número do celular dela no meu Tinder pra tentar encontrar ele. Nada de eu encontrar ele também. Eu já tava completamente cansada, tava chateada, tava triste. Aí eu falei, gente, meu coração doendo, sabe? Eu sonhando com aquele homem, falei, nossa, eu não acredito, pai. E eu comecei a orar, né? Senhor, pelo amor de Deus, tira esse homem na minha cabeça, eu não consigo mais pensar em outra pessoa. E o pior é que eu só vi ele, tipo, por que que eu tô apegada desse jeito? E com meu coração doendo, meu coração doendo, aí eu fiz uma oração. Eu falei, pai, se aquele homem for pra mim, faça eu encontrar ele, pai. Mas se não for, tira ele da minha vida, pelo amor de Deus, eu não aguento, meu coração tá doendo já. Eu não aguento mais esperar. Cara, foi dito e feito. No outro dia, eu troquei o Tinder, né? Eu tirei e eu ali, mexendo no Tinder, pum, apareceu ele. Aí, na hora, eu já dei aquele super like nele, assim, falei, meu, não acredito que eu encontrei ele de novo, não tinha ideia. Fiquei, meu Deus, que felicidade, meu Deus do céu. Cheia de expectativa, né? Só que detalhe, na foto do Tinder, ele tava com uma aliança, né? E eu já falei, ai, meu Deus do céu, tô dando essa expectativa pra nada, sabe? Tipo, cara, nossa, eu já tava cansada de decepção amorosa. Igual eu tô falando, tinha anos que eu queria ter um relacionamento, ser feliz com alguém. Aí, minha expectativa já deu uma... Ai, uma respirada, né? Nesse dia, eu dormi, sonhei com ele, do tanto que eu tava esperançosa. No outro dia, quando eu acordei, ele tinha me curtido também. Aí, eu já não esperei, né? Já fui lá e mandei um oi pra ele. Ele demorou responder, respondeu mais pra parte da noite. E ali, a gente começou a conversar. Só que eu não falei pra ele que eu era aquela menina do trabalho que tinha encontrado ele, né? Que eu já tinha visto ele e tal. Marcamos de nos ver. E eu tinha, assim, uma estima tão baixa que eu pensei, assim, que ele não ia gostar de mim, que ele não ia me achar bonita, sabe? Mas eu continuei ali naquela expectativa. Marcamos de sair. Era um sábado pela noite. Aí, quando eu cheguei, ele falou que, sim, a foto que ele tinha era muito antiga. Ele era solteiro, balalá, belelê. A gente começou a conversar, a gente começou a tomar uns drinks, a gente jantou. Aí, a gente se beijou. E eu falei pra ele que eu era aquela menina do serviço, né? E, tipo, que doideira eu ter reencontrado ele dentro do aplicativo, né? Ter visto ele uma vez, depois outra vez. Ter recusado ele no Tinder. Ter feito o maior baraberê pra conseguir encontrar ele novamente. E ter encontrado ele. Tipo, incansavelmente. E ali, naquele momento, a gente beijou. E depois a gente foi pra casa dele. A gente dormiu junto. Passamos o domingo inteiro juntos. Na segunda-feira, sabe o que a gente foi fazer? Compras! A gente foi fazer compras juntos. Hoje tem três anos que a gente namora. Tem três anos que nós estamos juntos. Eu tô muito feliz com ele. Sério, sou muito grata a Deus. Porque ele é perfeito comigo. Ele me trata muito bem. Ele é completamente diferente de todas as pessoas que eu já conheci na vida. Ele é o meu sonho realizado. Eu também sou o sonho realizado dele. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado ele na minha vida. Porque ele é do jeitinho que eu sempre pedi pra Deus. E não só por dentro, como por fora também. Ele é lindo por dentro e perfeito por fora. Eu tô muito feliz. E hoje fica aqui um exemplo de felicidade. Que realmente, quando a gente quer, acontece. E pra gente ter fé em Deus. Porque quando é pra acontecer, Deus move montanhas, mas faz acontecer. Oi, Maquette. Tudo bem com vocês? Eu achei essa história super legal. Vocês que me acompanham sabem que esses dias eu contei a minha história aqui, né? Que eu também reencontrei o boy no Tinder. E a gente teve um relacionamento incrível. E eu achei muito legal. Que bom que ela tá feliz. Que bom que ela conseguiu encontrar esse boy. E se você também já viu algum boy e encontrou ele no aplicativo, em rede social, me manda pra eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.